É muito lindo, né, gente? Olha isso. A gente faz, né? A gente fica apaixonada. É igual o filho, né? A gente faz, então a gente ama. Maravilhoso. Ó, fui eu que fiz, são meus bebês. Então a gente ama mesmo. Então, ó, vou passar a gema. Olha aqui que coisa maravilhosa. Ó. Tá? Hum. Quer fazer ele salgadinho? Pode fazer também, viu, gente? Vem, vá. Me avisa o dia que você vier que eu faço. Viu? Aí eu faço pra vocês. Ó, é... Quer fazer ele salgado? Diminui o açúcar, né? Óbvio. Não coloca a goiabada, né? Ou coloca a goiabada e pedacinhos de queijo. Aquele meia cura dentro com a goiabada. E polvilha aqui em cima, junto com a gema. Parmesão. Hum! Hum, gente do céu. Vai ficar bom demais, hein? Fala a verdade. Vai ficar muito bom isso aqui. Tá? Ó. Então, vamos fazer uma foto agora. Meu amor, agora faz uma foto bem...